Hoje eu comprei o cupim mais barato que eu consegui encontrar no aplicativo. Comprei o cupim mais caro que eu consegui encontrar no aplicativo? Mentira, não comprei não, porque o cupim mais caro estava mais de R$380. Vou falar a verdade para vocês, não cabe no orçamento do canal ainda. Mais um dia caberá, porém, comprei um cupim muito caro também. Você já sabe que não é R$380, mas ainda assim, um cupim extremamente caro. Vamos provar aqui o mais barato, os intermediários e o mais caro. Vamos ver os acompanhamentos que cada um acompanha. Vamos ver o custo-benefício que cada um carrega. Mas antes disso, já vem aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. Temos muitos vídeos novos vindo por aí, muita coisa boa. E vamos começar sim com ele, o nosso cupim mais barato de R$35. Com aquela embalagem clássica dos baradinhos, mas mandou até uma saladinha. Vamos ver se é salada mesmo, né? Eu estou falando que antes já abri. Mas é para ser, porque está com um molho de salada e sal. Molho italiano para salada. Esse é a braça, né? Saladinha. Coisa linda. Tomatinho, alface. E tem até uma cebolinha aqui no meio. Uma segunda marmita que eu acho que tem um cupim, porque já tem um caldo aqui escorrendo. Uma terceira marmita. Provavelmente é feijão, porque também tem um caldo escorrendo. E a marmita maior. A gente já vai resolver agora, já vai saber o que tem dentro dela. Arroz e purê de batata. Aqui uma saladinha. Esqueci de pesar de novo. Eu acho que eu estou meio com amnésia esses dias. Não sei o que está acontecendo. Já esqueci de pesar no meio do vídeo vários pratos ao longo das gravações. Custando R$35,00 e pesando R$1,32,00. Já começamos com uma marmita com peso excelente. Chegando a mais cara, dá 50 gramas de comida. Vamos ver aqui a nossa primeira marmita. Feijãozinho caldoso, que se eu virar vai dar ruim. Nossa segunda marmita, o cupim. Dá para pesar o cupim separado? Vou pesar. Acho que não der paciência, mas essa dá 278 gramas. Quase 300 gramas de cupim. Ah, cupim é um bolho madeira esse aqui. Esqueci de dizer para vocês. Eu não peguei nenhum cupim específico. Eu peguei, estava escrito cupim, eu saí pegando. Vamos montar um pratinho, porque a comida está digna de ser montada um pratinho. Vou até deixar os utensílios disponíveis aqui, porque provavelmente vamos usar mais vezes, né? Vamos pegar uma porçãozinha de arroz. Vamos montar uns pratinhos pequenos, porque é bastante comida. E pela 50ª vez respondendo a galera que pergunta, o que você faz com o resto da comida? Como? Depois que acabam os vídeos, eu não falei isso, eu continuo vivo. E após algumas horas que a gente come, a fome volta. A gente come de novo. Tem gente que pergunta nos comentários, querendo que eu responda o quê? Querendo que eu responda o que eu jogo fora? Jogo não, né gente? Pelo amor de Deus. Aqui tem um feijãozinho que parece estar aguado, mas a gente tem que mexer para ver se ele vai ficar caldoso. Está vendo? Mexeu, ficou bom. E como eu amo feijão. Agora o nosso cupim. Vamos pegar uma fatiazinha dele aqui. Um pouquinho desse molho. O molho está bonito, está bem grosso, bem denso. Vou colocar um pouquinho de molho em cima do purê também. Porque faz parte, né? Vamos temperar nossa salada. Vou temperar com o tempero que eles mandou, hein? Se der ruim, é deles. Vou mandar um guarda-napim também, para limpar as mãos. O sal e o molho. Esse molho está com cara que vai estragar a salada, mas agora já foi, né? Eu devia ter temperado com o meu vinagre e azeite normal. Olha a master chefesa que eu estou hoje. Cupim, purê, arroz, feijão, saladinha. Muito fitness. Vamos começar pelo purê. Eu vou pegar o purê para a parte de baixo, que aí eu não pego a parte que está com o molho da carne. Para provar só o purê mesmo. Saborzinho de queijo, purêzinho em pedaçudo. Bem gostoso mesmo. Um pouquinho do arroz. Não está excelente, mas está gostoso. Um pouquinho do feijão. Também não está o melhor do mundo, mas está muito bom. Eu já comi melhores, mas esse está muito bom. Vamos provar a saladinha. É, esse molho até que não é ruim, não. Gostoso. Vamos provar o nosso cupim. Está firminho o cupim. Vamos lá. O cupim está com textura. Está até para cortar ele. Mas, ele está derretendo na mordida. Está muito saboroso. E não está aquele cupim que desmancha. Eu não gosto de cupim que desmancha. Eu como, não é boa. Mas para mim, cupim tem que ter textura. Eu já falei isso em vários vídeos. Eu gosto de cupim com textura, que dá para cortar. Não que é duro de morder, mas que dá para cortar. Cortou o cupim, está duro aqui no garfo, não cai. Mais na boca. Vou pegar um pouquinho do purê com esse molho do cupim. Nossa, gente. Isso aqui não é uma mamita de R$35,00, não. Não pode um negócio desse. Vou misturar um pouquinho do cupim com o purê. O purê é bem pedaçudo mesmo. Tem bastante pedaços de batata bem grande. Pedaço de batata indica que o purê foi amassado, não batido. Esse é o valor. Misturar tudo aqui, ó. Que comida excelente. Estou com vontade de falar o nome deles aqui agora, porque é um resultado excelente, com preço extremamente acessível. Mandou um prato completo. Caraca, tudo muito bom. De 0 a 10. Primeiro prato de 0 a 10, nota 12. Isso está uma delícia. Eu já vou favoritar a loja, porque sem dúvidas vai entrar no meu cardápio. Ficou difícil para os outros, porque essa comida me surpreendeu. E vamos nós para o nosso segundo cupim de hoje. Sim. Como de costume, o preço já brota das profundezas e fica gigante rapidinho, né? R$ 79,90. Uma sacola dentro da sacola. Embalagem bem suada, bem cheia também. Porém, uma embalagem só. E vamos pesar. Lembrando que o primeiro já pesou 1 kg, o segundo 1,140 kg. O primeiro tinha dado 1,130 kg e pouquinho. Temos aqui quase o mesmo peso do primeiro. Esse restaurante levou a sério a descrição. Estava escrito cupim e é cupim. Só cupim. Mas já que é um só, eu vou procurar um pedaço bonito, né? É, está escrito que é o cupim assado, casqueirado, caramba, 4, mas está com cara de cupim cozido na panela de pressão isso aqui. Lindamente, só cupim. Vamos ver como é que está o grau de desfiança. Como eu disse, está do jeito que eu acho legal. Tem textura e está macio ao mesmo tempo. Bom de sal. Dá para sentir a gordurinha explodindo nas entranhas da boca. Para depois de pronto pesar 1,100 kg, aqui deve ter mais ou menos 1,5 kg de cupim, porque o cupim reduz muito. O preço está barato. Estaria caro se tivesse vindo acompanhamentos e tudo mais, mas veio só o cupim. Aí você coloca a cocção, tudo. Se for para você fazer na sua casa o cupim desse, sai mais caro. Faltou aquele saborzinho de churrasco, mas eu acho que é porque ele é feito no celofane, fica muito tempo lá. Eu disse que era na panela, mas não era na panela não. Poderia ficar um tempinho a mais lá na churrasqueira rodando. Ia dar um saborzinho de churrasco a mais. Ia pegar uma fumacinha a mais. Mais um que eu vou favoritar. Vai entrar para a minha lista de trens que eu compro no iFood, porque compensa. Cara, mais um. Nota 10. Pelo custo-benefício merecia nota 12, mas mais nota 10, porque poderia ter um pouquinho mais de sabor de churrasco para alcançar as notas acima do 10. Comprarei de novo. Vale muito a pena. E os preços que continuam emocionados, os preços que continuam subindo, vamos para o nosso terceiro cupim de hoje, que já é um cupim de... Eu vou olhar na notinha, mas não quero nem ver. 125,99. E aproveitando, se você quer ajudar a gente a manter esse ticrau, feliz e lindo, maravilhoso, e a manter o seu corpo saudável também, com as quantidades de proteínas adequadas para o seu físico, você pode entrar no site gsuplementos.com e adquirir o seu Whey da Growth. Bata as suas proteínas sem ficar comendo 30 quilos de carne num dia. É mais fácil para você que tem pressa, para você que não tem tempo, e para você que não consegue comer também o tanto de proteína adequado, você pode suplementar com esse suplemento. Chama suplemento que é para isso mesmo, né? É para você suplementar o que você não consegue comer. O de morango é uma delícia, a torta de limão também é muito bom, enfim, temos vários sabores lá, milkshake, chocolate, cookies, hum, muito bom. Entra lá no gsuplementos.com e use o cupom 4OK. Você vai ganhar um descontinho e vai dar uma forcinha para o canal. E vamos lá para o nosso cupim de R$125,00. Temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco malmitas. Eu não vou esquecer de nenhum. Caraca, hoje estou feliz, satisfeito, contente até agora com todos os produtos. Por quê? Foi subindo o preço e foi subindo o peso. É isso que importa. Quanto mais pesa, mais vale. Por isso que eu sou muito valioso. Custou R$125,90, mas veio um quilo, 924 gramas, quase dois quilos de comida. É alimento demais e eu estou felizão hoje. Vamos começar abrindo isso aqui para ver o que é. Uma panela de feijão, é. Meu Deus, o que é alho nesse feijão? Gostei. Aqui a gente tem um vinagrete. Já deu para ver para o lado de fora já. Um vinagrete muito bonito, tomate, cebola, bem temperado. Aqui é outra marmitinha, ó, lá que segurança, iFood. Podia patrocinar nós, né? Chamando directs. Fala comigo. Meu senhor. Aqui ganhou meu coração e não foi pouco, não. Mandioca e farofa. Algo está me assustando. Até agora, nenhum prato me decepcionou. Estou ficando com medo. Caraca, que cupim lindo. Olha aqui. Esse cupim está com cara de bem assadinho na churrasqueira. Hum, está com cheiro. Vou pesar só o cupim. Eu tenho feito isso nos últimos pratos. Meio quilo só de cupim. Hoje está sendo um vídeo extremamente satisfatório. Aqui é o arroz, né? Só sobrou o arroz. Arroz, arroz mesmo. Vamos montar o prato. Eu vou usar mesmo o último, que não sujou de nada mesmo. Só sujou o funinho de cupim. Porçãozinha pequena de novo. Aqui nós já fechamos, deixamos de segurança. Vamos dar uma mexida nesse feijão para ver como é que está. Meu Deus. O que esse feijão está de cremoso é brincadeira. Olha. Eu só fiquei meio assim que depois da moda dos canudos de papelão, começou agora vazia de comida de papelão também. E logo é de carregar o que tem bastante caldo. Um pouquinho do nosso feijão. Um pedacinho da nossa mandioca. Outro dia eu falei mandioca e vieram o pessoal lá do não sei da onde implicar comigo e falar que se comer mandioca cozida morre. Gente, é cultural. É de cada canto do país, viu? Aqui, aqui não, pelo menos na onde eu morava, né? Mandioca é mandioca. Você come mandioca e não morre. Ninguém nunca morreu de comer mandioca aqui. Se o que você chama de mandioca na sua terra é venenoso, saiba que você pode chegar no estado de São Paulo e pedir uma mandioca e comer uma mandioca que você vai receber a mandioca e ele vai ficar feliz porque não tem veneno nenhum. Farofinha aqui com a cenourinha. Olha que pedaço bonito, cupim. Meu Senhor amado, que trem bonito. Então, pra você que mora no estado da mandioca venenosa, pode chegar aqui e saudar a mandioca que não vai acontecer nada com você, não. Vamos lá, pratinho montado. Bora pro ataque. Primeiro o arroz. O arroz já começou. Excelente. Bora pro feijão. Feijão bem forte no alho. Depois me faz um mal, me dá uma azia, mas eu gosto. Farofinha caseira da casa. Umidade, cenourinha. Crocância não tem, mas não precisa ter também, né? Não é sempre. Mandioquinha sem venenos. Mandioquinha boa. Vou provar o vinagrete deles. Vinagrete sem gosto de passado. Vinagrete com gosto de fresco. Excepcional. Olha aí o nosso cupimzinho. Coisa linda. Hoje todos os restaurantes tiraram o dia pra me fazer feliz. É um rangão. Duas pessoas que comem muito. Dá pra dividir. Comeria sozinho? Comeria. Mas bem justo, sabe? Vamos pegar aqui um cupim. Chuchar mandioca na farofa junto com o cupim. Absurdo. Arroz, feijão e cupim. Hoje eu tô impressionado. Todos os pratos me alegrando de uma forma espetacular. Tomando a dianteira e pegando uma nota 15. É bom e vale a pena. E agora chegou a vez dele. O cupim mais caro do iFood. Sim, teremos aqui agora um cupim de R$178,50. Vai ter que surpreender demais pra mim poder falar muito bem dele. Já começamos aqui que tem um pãozinho aqui. Uma farofa empelotada. Um vinagrete aqui, olha. Bastante vinagrete. Uma, duas, três malmitas e nada mais. Vamos pesar. um quilo novecentos e quarenta e cinco por incrível que pareça exatamente o mesmo peso da marmita de R$125,90. Não dá pra reclamar. Não é pouca comida. Vinagrete, farofa, pão. Um purê de mandioca com bacon. Caracas. aqui o nosso arroz e aqui, é claro, o cupim. Vou pesar 632 gramas de cupim. Também tá bonito. Parece que tem empanado uma farinha. Vamos montar o prato. Aquela porçãozinha de arroz. uma porçãozinha de purê de mandioca. Tá vendo? Tanto não tem veneno que não é feito é purê. Um pouquinho de farofa. Um vinagrete. E agora o nosso cupim. Tá muito esquisito esse cupim. Vem de fábrica passado na farofa. Mais um dos nossos pratos. Olha aí como que tá o nosso prato. Vamos começar pelo arroz. Um arroz ok. Nem muito, muito, nem muito pouco. Farofinha. Gostosa. Arenosa. Uma gostosa. Nosso purêzinho de mandioca com bacon. Tem seu valor. Embora eu prefira o purê de batata o de mandioca também é muito gostoso. Aquele vinagrete. Caraca, os dois vinagretes hoje vieram fresquinhos. E agora chegou a hora dele. O cupim que já vem com farinha. Mais um que pra mim vem com a textura perfeita. Tem textura, mas desmancha também ao mesmo tempo. Vamos lá. Mais um cupim que desmancha na boca. A gordura dele, como diz o Gabo, o graxoso. Caraca. Vamos misturar com o vinagrete porque a acidez do vinagrete vai dar uma quebradinha na gordura do cupim e vai ficar uma combinação muito boa. só coisa absurda hoje. Vou pegar um pouquinho de mandioca com a farinha. É igual a de mandioca, hein? Purê de mandioca com farinha de mandioca. Ficou bom. É, só faltou o pãozinho. Vou provar também. Porque mandaram, né? A gente não pode estar fazendo desfeita. Vou pôr aqui no meio um pouquinho de cupim. Traços de vinagrete. Que dia lindo, gente. Uma bebida pra acompanhar. Hoje não vai ter como. Não sei o que eu vou fazer. Zero a dez nota quinze também. Vou embora. Tchau. Dois nota quinze. Faz tempo que isso não acontece. Antes de eu dar meu parecer aqui sobre o que é o quê, na minha opinião, eu quero saber de você qual desses cupins mais chamou a sua atenção, qual deles você compraria, qual deles mais tocou coração e mais alegrou suas suas filhas gustativas. Aliás, alegrou não. Desperdou os interesses, né? Que alegrou foi as minhas. Hoje, só surpresas boas. Primeiro cupim, molho madeira. Delicioso. Excelente. Bom custo-benefício. R$35,00 uma porção muito boa. Muito gostoso mesmo. Segundo cupim, pra você que quer comprar só o cupim, passa na padaria, pega uns pãozinhos, pão com cupim. Não precisa de mió. Maravilhoso. Super vale a pena porque vem bastante cupim por R$79,00. Muito satisfatório. Porém, dos cupins de hoje tava muito saboroso. Só que o primeiro tava mais saboroso e os dois últimos mais ainda. O mais saboroso de todos, pra mim, foi o de R$125,90. Porém, tava bem parecido pau a pau aí com o de R$171,00. Os dois estavam maravilhosos e hoje vai acontecer uma coisa que faz muito tempo que não acontece no canal que é eu falar o nome de dois estabelecimentos me segurando pra não falar o nome dos quatro. Porque não é preciso de um pagar nós também, né, gente? Cupim mais caro com custo-benefício legal. Vem bastante comida, um creme de mandioca bem gostoso. Foi produzido pelo Grill 688. Grill 688 paga nós. E o nosso cupim de R$125,90 é o que eu compraria de novo porque vem uma quantidade bem boa de comida por R$125,00. O de R$170,00 e alguma coisinha vem um pouquinho a mais de comida. Um pouquinho mais de carne, cento e poucas gramas a mais de carne. Só que custa R$50,00 a mais. É bem mais carinho. E o nosso cupim de R$125,90 foi produzido pela Casa da Costela. Carnes e lanches Casa da Costela paga nós. Mas tá feio de paga nós, viu, gente? Tem uma marca de camisa preta aí que não correu pra mim. Meu coração chega a dói. E é isso aí. Hoje foi um dia fantástico. Faz muito, muito tempo mesmo que eu não faço um conteúdo com comidas tão maravilhosas e, assim, todas maravilhosas. Teve um que falhou? Não teve. Tava tudo muito bom. Compraria de novo qualquer um deles tranquilamente. O último, não tão tranquilamente, né? Porque é bem carinho, mas o sabor é muito bom. Vale muito a pena. E é isso aí. Infelizmente, chegamos ao fim. Não temos mais nenhum pra mim provar. Mas eu vou comer esses aqui agora, né? Tem bastante carne agora, proteína aí pra me manter satisfeito por uns 40 minutos. Se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha pra gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo porque agora é hora. Eu vou pegar meu pãozinho aqui, ó. Tirar o miolo pra não engordar. E vou rechear com cupim. Tchau. Tchau.